Hey, tá ligado mano? Primeiramente, primeiramente um brinde pra todos os maluqueiros presentes aí E pra todos os merecedores que fiz pra merecer, tá ligado mano? Hey, de pura positividade mesmo, escuta aí ó Que é o TCO, o Bruninho, daquele jeitão pesadão que cês tá ligado? Mas só pra confirmar, esse é o papo, só vai vir vida nossa Água quem passou sede comigo, forte pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido, que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando cinco era pra pulmão fino, hoje em real nós nem se fala e só manda os pôs de quilo Pra falar do meu bloco que tá mandando tiro, com nós não cola safado e nem vai colar o zinho Porque quem tá é nóis, e se não for vai tá ligado, salve pros heróis Embala no safado, só gajadão de glória, cresce emocionado E se eles perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, olê, olê E só pra confirmar, quem tá é o brulho e o terceiro Só vai ver da nossa água quem passou sede comigo Foz pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido Que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando cinco era pra fumar um fino De real não é nem se fala e só manda os dois de quilo Pra falar do meu bloco que tá mandando tiro Com nós não cola safado e nem vai colar o zinco Porque quem tá é nós, e se não for vai tá errado Um salve pros heróis, embala no safado Só rajadão de glock, desce emocionado E se eles perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Olê, 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 olê É o bonde do moleque, chave, drake, gsp Olê, 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 olê É o bonde do moleque, chave, drake, gsp Olê, 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 olê É o bonde do moleque, chave, drake, gsp Olê, 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 olê E só pra confirmar quem tá é o Bruninho TC